Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês a treta Adore vs Hybe, ou Min Redin vs Banshee Hyuk. Saiba que tem duas pessoas por trás dessa treta, gente. Pode estar aí milhões de pessoas envolvidas. Podem estar se citando na mídia a Adore, a Hybe, mas a gente tem duas caras aqui, tem dois times. Pra quem já entende mais dessa treta. De um lado a gente tem o Banshee Hyuk, criador da Big Hit e fundador da Hybe Labels. E do outro a gente tem a Min Redin, diretora executiva e CEO da Adore. O que que tá acontecendo? Por que que tão colocando essas duas figuras uma contra a outra? Por que que a gente tá tendo agora toda essa treta em volta de trabalhos criativos, de dinheiro e ações dentro da Hybe? Se você acordou vendo um pouco dessas notícias, mas não entendendo nada do que tá acontecendo, esse vídeo está extremamente completo e a gente vai contar tudo pra vocês, inclusive dar a nossa opinião ao final dele. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a bater 300k nesse canal. Falta pouco, gente. Sim, gente. E vai ajudar a gente também a crescer nas redes sociais. Nós postamos sempre lá no Instagram do Natiza e nos nossos Instagrams pessoais. Você tem que ficar por dentro de toda a lore, de todo o universo Natiza. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Antes da gente explicar a treta pra vocês, vamos só relembrar quem são essas duas figuras, essas duas caras que tão por trás desse escândalo todo. Hybe Labels é uma divisão da Hybe Corporation, anteriormente conhecida como Big Hit Entertainment. É um conglomerado de entretenimento sul-coreano que abriga várias gravadoras, incluindo Big Hit Music, Pledge Entertainment, Source Music, Chaos Entertainment e Believe to Lab. Cada uma dessas gravadoras opera de uma forma independente, produzindo e promovendo artistas em diferentes gêneros musicais e campos do entretenimento, contribuindo pra diversidade cultural e musical da indústria sul-coreana e global. A Hybe Labels foi criada quando a Big Hit mudou de nome para Hybe Corporation em 2021. E uma das milhares de subsidiárias que a gente encontra dentro da Hybe é a Adore Corporation, que é chefiada pela Min Ridin. Atualmente, a Adore, que é uma das subsidiárias da Hybe, é composta de dois acionistas majoritários. 80% das ações da Adore são da Hybe Corporation e 20% das ações da Adore são da Min Ridin. Quem é a Min Ridin? A Min Ridin é uma diretora criativa que trabalhou por quase 15 anos dentro da SM Entertainment e a partir de 2019 começou um trabalho de fundar o seu próprio selo que se tornaria parte do guarda-chuva Hybe Labels. E dessa subsidiária chamada Adore, a gente veria um fenômeno na cena e esse fenômeno chamaria New Jeans. Gente, é um fenômeno tão grande que eu tenho uma tatuagem do New Jeans. O que aconteceu quando a Min Ridin desenvolveu o New Jeans e lançou esse grupo no mercado sul-coreano de K-pop? Ela revolucionou muita coisa. Não dá pra gente dizer que o K-pop foi a mesma coisa depois que o New Jeans nasceu. O conceito Y2K, que é esse conceito final dos anos 90 e início dos anos 2000, voltou com toda a força nesses últimos três anos no K-pop. E a Min Ridin, com seu talento e visão única, conseguiu trazer esse período de duas décadas atrás de volta pro cenário da música com muita força. E a partir do sucesso do New Jeans, que foi sem precedentes, ela realmente transformou pra sempre o cenário do K-pop, transformou muito do cenário também em termos de digitais da Hybe, tá? Porque, assim, a Hybe sempre foi muito codependente do BTS. E depois que o BTS foi pro exército, ficava pairando aquela questão de, tipo, será que os grupos da Hybe vão conseguir se sustentar nos charts sem aquela sombra que o BTS causava? A gente ainda tinha ali, obviamente, um 17, que também é gigantesco, da terceira geração. Mas, enfim, os produtos novos da casa ainda estavam em formação e a gente não saberia o que esperar. Mas, com o New Jeans, ficava muito claro de que a codependência do BTS por parte da Hybe era cada vez menor. Todo o processo de criação e idealização do New Jeans veio da cabeça da Min Ridin, que é uma pessoa muito importante pra história do K-pop. E a gente só tá dando um tempo aqui pra explicar um pouco, antes de entrar na treta atual, sobre essas duas figuras muito centrais da treta, que é o Bungie Hulk, que é o CEO da Hybe, versus a Min Ridin, que é a CEO da Dora, porque eles contribuíram muito pro K-pop, muito mais do que talvez a gente possa imaginar. Por exemplo, como a Nath disse pra vocês, a Min Ridin trabalhou durante anos como diretora criativa da SM. E ela é um nome por trás, gente, de um grupo chamado FX, um grupo que revolucionou o K-pop na sua estética e principalmente na estética de álbuns, galera. Esse aqui é o Pink Tape, que é o primeiro álbum do K-pop nessa estética que a gente conhece hoje em dia como álbuns de K-pop, que é mais do que apenas só as músicas, que traz toda uma ideia. Por exemplo, Pink Tape é uma fita rosa e o álbum é em formato de uma fita rosa. Então, assim, realmente é um álbum que revolucionou o K-pop. A Min Ridin revolucionou o K-pop de várias formas. E mais uma vez, quando ela estava encabeceando um projeto, que era o New Jeans, também revolucionou o K-pop e acabou trazendo uma onda, como a gente já explicou pra vocês, que trouxe a quinta geração pra gente. Ou seja, a Min Ridin, quando ela toca num projeto, ele é revolucionário. Aí a gente tá agora no que que temos que falar atualmente. Quando a Hybe, em parceria com a CJNM, criou uma subsidiária chamada Bell Lift Lab, o primeiro grupo que surgiu disso através do reality show Island foi o Enhypen. Então, tecnicamente, no início ali do Enhypen, era uma ação conjunta de um dos maiores conglomerados de entretenimento da Coreia do Sul, que era a CJNM, versus um dos maiores novos conglomerados de música do mercado, que era a Hybe. Só que, a partir do ano de 2021, a Hybe comprou todas as ações da CJNM, transformando-se assim na única e majoritária acionista da Bell Lift Lab. Ou seja, a Bell Lift Lab, atualmente, se comporta como a Big Hit Music dentro do guarda-chuva Hybe. Apesar da gente ter a Source Music, a KLC, até mesmo a Adore, essas duas subsidiárias são chefiadas pelo Bankshill. Desses grupos, a gente tem aí o TXT, a gente tem o BTS, a gente tinha o Enhypen, que foi formado no primeiro iLand, mas no segundo iLand, quando a gente mudou de emissora, saiu o Demnet para a JTBC para veicular, o Are You Next, que seria o segundo reality show da Bell Lift Lab, já que o iLand não faria mais parte dessa parceria, agora o iLand está trabalhando num novo Go Group com a Black Label, que é uma subsidiária da YG. A gente mudou meio que a cara do reality e o conceito, e agora não tinha mais esse J&M por trás, era apenas a Hybe. Só que estava na hora da Hybe, ou seja, o Banshee Hyuk produzir sozinho o seu primeiro Go Group. E disso aí veio um dos Go Groups mais polêmicos dos últimos anos do K-pop, que é o iLand. Se você entrar agora em todos os major charts, os charts coreanos, você vai ver que a música Magnetic está em primeiro lugar em todos. É uma música que caiu muito nas graças dos coreanos, caiu muito no gosto dos coreanos, e até a gente aqui que torceu muito o nariz para esse grupo a princípio, temos que concordar que foi uma música muito bem produzida. Só que é inegável que assim que o iLand debutou, já ganharam um pilidinho ali na Twitsphere e coisas do tipo, que era o New Jeans genérico. E se você for reparar no debut do iLand, tem muita coisa que remete ao debut do New Jeans. A coreografia, o número de integrantes, cabelos naturais, a estética Y2K está muito presente em Magnetic, assim como estava no debut do New Jeans. Mas até então, gente, grupos parecidos com propostas parecidas, a gente sempre viu. E quem criou realmente o conceito Y2K, não foi nem a Minidin, foi a galera lá, o SS, o Finkel, o HOT, essa galera lá da primeira geração. Mas quando os dois grupos estão ali sobre o mesmo guarda-chuva, né, hype, fica muito difícil de parar essas comparações, já que elas já estavam sendo vistas como as irmãzinhas mais novas do New Jeans. Então ficava aquela coisa assim, toda vez que citavam a Elite, citavam o New Jeans. Toda vez que citavam alguma coisa que a Elite tinha feito, citavam também o New Jeans. O New Jeans está em atos, estão se preparando agora para um comeback que vai acontecer agora nesse próximo mês. As mesmas já estão em gravações, as mesmas já estão promovendo aí, fazendo conteúdo para trazer para a gente nessas próximas duas semanas. Só que assim, a Magnetic foi muito bem sucedido e ninguém esperava que esse grupo fosse ser bem sucedido, porque o reality show não vingou, a galera não gostou da lineup final e demorou mais de um ano para as meninas debutarem finalmente. Aí veio toda aquela confusão e aquela polêmica das meninas antes mesmo de debutar, quando elas foram anunciadas mesmo, ó, estão para debutar, começaram a enviar as meninas para diversos eventos da Fashion Week. E aí, galera, que patifaria é essa de mandar um bando de, não é nem Rookie, um bando de pré-debut Idols para eventos que, às vezes, nem grupos grandes, que já tem um, dois, três anos de carreira na era Rookie, já fizeram. Pousou essa discussão na internet de, tipo, a gente vai criticar a hype para estar fazendo o trabalho dela e tal, só que agora que a gente está vendo todos os quebra-cabeças e se formarem, já dava para ver que, assim, a hype estava sim fazendo um bom trabalho, porque a gente tem sim por obrigação, né, tipo, mandar os nossos grupos para lugares onde eles vão ser vistos, porque quem não é visto não é lembrado, mas com as alegações levantadas pela Adore, já era meio que, tipo, vamos empurrar um novo New Jeans, por quê? Criou-se uma New Jeans dependência do Charts por parte da hype e eles queriam falar assim, não, vamos lá, vamos formar outra coisa que seja tão grande quanto. A gente sabe que na indústria do entretenimento nada se cria, tudo se copia, é muito difícil você ter coisas completamente originais depois de 2024 anos de história moderna, gente. É muito complicado, só que ficou essa comparação e esse gosto amargo, mas eventualmente todo mundo engoliu, e tal. Só que aí, o que que tá acontecendo agora com a Hybe e a Adore e coisas do tipo? O problema todo, gente, é que essa rivalidade entre New Jeans e a Elite tava só na boca da galera. Eu sou fã de K-pop. Eu sou fã de K-pop chato, sim. Não dá pra gente saber o que que é verdade ou não, né? Exato. Só que o que acontece é que essas suspeitas e essas alegações foram confirmadas com o que ia tá acontecendo hoje. Primeiramente, o que que a gente ficou sabendo? Nós acordamos hoje, dia 22 de abril, com a notícia de que a Hybe teria feito uma reunião com todos os acionistas majoritários da empresa e teriam solicitado a retirar do afastamento da Min Ridin com o CEO da Adore. Mas por que que isso teria acontecido, gente? Basicamente, a Hybe teria recebido um tip anônimo de uma pessoa falando que a Min Ridin estava arquitetando todo um plano pra poder fazer com que a Adore fosse desligada da Hybe, fosse desvencilhada da Hybe e ela já estava dando encaminhamento pra esse plano. Esse plano já era um plano antigo que tá sendo referido na mídia coreana como The K-pop, o golpe, que é basicamente assim, tem meses e meses e meses que a Min Ridin já está estudando formas de se tornar uma gravadora independente da Hybe. Como ela faria isso? Os planos são divididos em três grandes estratégias. A primeira é conseguir mais acionistas pra comprar silenciosamente ali ações da Hybe pra eventualmente a Hybe perceber que ela já não tem tantas ações da Adore assim e por isso ela se desligou do guarda-chuva a Hybe. A segunda seria não partilhando os segredos que ela tem da criação e do processo criativo Kunio diz com mais ninguém pra esse processo criativo não ser copiado e o terceiro seria o mais grave a acusação mais grave que fizeram contra a Min Ridin e o seu time de que eles estavam trabalhando com informantes até mesmo sasengs pessoas que tinham e detinham informações privadas e pessoais de idols da Hybe de outras subsidiárias pra colocarem esses tips anônimos essas notícias na indústria pra manchar tanto a empresa quanto os idols pra enfraquecer o poderio da Hybe pra esse desligamento se acontecer de forma mais fácil ou seja o que eles queriam fazer era manchar a Hybe na opinião pública e até os idols pra fazer com que as ações caíssem e ficassem mais fáceis de serem compradas por outros investidores pra Ador conseguir se desvencilhar da Hybe deixar a Hybe em um lugar de vulnerabilidade pra conseguir se desvencilhar do maior conglomerado de música atual mais facilmente e nesse momento a gente tá fazendo diversos vídeos porque a Hybe tá sendo assim alvo de diversas críticas no K-pop então a gente tá num momento em que a situação da Hybe já é mais delicada e todas essas coisas teriam sido descobertas porque a Hybe teria feito uma investigação contratado pessoas pra investigar a Minhee Jin e chegar em todas essas acusações só que aí a galera começou a ver mais a fundo essas situações e descobriram a gente já falou que algumas vezes desse aplicativo chamado Blind que é um aplicativo coreano pra os empregados pra você entrar lá você tem que provar você tem que ter uma credencial pra provar que você trabalhava em tal lugar você tem que ser um trabalhador sul-coreano é igual o Glassdoor no Glassdoor aqui no Brasil a gente usa pra saber salário base de certas profissões de certas empresas então você tem que ser um trabalhador brasileiro pra entrar no Glassdoor e basicamente é a mesma coisa o Blind é o Glassdoor coreano aí eles foram lá e foram pesquisar um pouco sobre como é que tava a reputação da Minhee Jin no Blind e bom as coisas foram contrastantes teve pessoas que disseram que trabalhariam com ela de novo que gostaram muito da experiência mas muitos trabalhadores que já tiveram experiências profissionais com ela diziam totalmente o contrário que ela era uma megera que era tudo de ruim de trabalhar que nunca mais trabalhariam com ela de novo enfim tudo de ruim foi dito sobre ela no Blind então assim ficou de novo essas coisas contrastantes e a opinião pública também tá contrastante porque de um lado a gente tá fazendo assim bastante acusações sérias contra a Minhee Jin e se ela de fato está arquitetando pra manchar e expor a vida pessoal de até idols dentro da empresa é muito grave ela deveria falar sobre isso e se defender contra essas acusações mas de outro de fato não dá pra você negar que houve aí uma inspiração clara no New Jeans e que houve aí realmente não quero falar roubo mas houve aí o uso de propriedade intelectual na inspiração da criação do iLite e foi nessa base que a DOR se defendeu aí a Minhee Jin veio com todo o seu time e fizeram um gigantesco statement sobre as acusações que foram referidas a DOR Olá, aqui é a DOR Company com o objetivo de proteger o seu artista New Jeans e para o desenvolvimento saudável da indústria musical e cultural de nosso país a DOR está fazendo uma declaração pública a HYBE opera um sistema de múltiplos selos no qual diversos selos criam independentemente de sua própria música e buscam diversidade cultural através disso a DOR é uma dessas subsidiárias no entanto ironicamente as conquistas culturais alcançadas pela DOR e seu artista New Jeans estão sendo gravemente violadas pela HYBE a Bell Lift Lab um dos selos da HYBE estreou o grupo feminino a Elite em março desse ano após a divulgação da foto teaser do Elite reações como pensei que fossem o New Jeans inundaram o mundo online o Elite está copiando o New Jeans em todas as áreas de atividades do entretenimento incluindo cabelo maquiagens figurino coreografia fotografia vídeo e aparições em eventos o Elite é avaliado como o estilo Min Ridin tem o estilo Min Ridin e a imitação do New Jeans e isso é verdadeiramente vergonhoso o presidente da HYBE Bankshirio que produziu o álbum de estreia do Elite não apenas a cópia do New Jeans foi feita pelo selo uma empresa líder de K-pop está cega por lucros a curto prazo e copia conteúdo cultural bem sucedido sem hesitação alguma produzindo banalidade em vez de mostrar novidades New Jeans está se preparando para um retorno em maio no entanto o Elite trouxe atenção para o New Jeans que não estava ativo o surgimento de uma imitação danificou a imagem do New Jeans tornando-se objeto de controvérsia desnecessária causando preocupação e fadiga entre os fãs e o público os culpados que criaram essa situação são a HYBE e a Rift Lab mas o dano causado por isso é de responsabilidade exclusiva da Dory do New Jeans há uma resposta que é compreensível que o Elite seja semelhante ao New Jeans já que os selos são da HYBE alguns até dizem que a Dory e o New Jeans teriam permitido ou entretido essa semelhança no entanto essas reações são claramente um mal entendido e gostaríamos de corrigir isso o sistema de selos múltiplos é um sistema que permite a cada selo gravar independentemente a música que deseja de formar um sistema que permita que outros selos sigam as conquistas culturais de um selo apenas porque é um selo afiliado a Dory nunca permitiu ou consentiu a cópia do New Jeans para ninguém incluir na HYBE a Dory não quer que o New Jeans e o Elite sejam associados de forma alguma apenas porque estão sobre o mesmo selo não temos a intenção de tolerar qualquer promoção que afirme que somos o grupo mais novo de alguém a Dory já levantou uma questão oficial com a HYBE não apenas sobre esse incidente de cópia mas também sobre uma série de ações tomadas pela HYBE em relação ao New Jeans incluindo este no entanto a HYBE e a Bell Leap não admitiram seu erro mas estão ocupadas dando desculpas e levando tempo para fornecer uma resposta específica enquanto isso a HYBE notificou repetidamente hoje dia 22 que tomaria medidas para suspender a Miridin de cargo de CEO citando preocupações de que a CEO estaria prejudicando significativamente o selo e o valor corporativo da Dory ao mesmo tempo a mídia está tentando brincar com o público com conteúdos ridículos como dizer que a CEO Miridin tentou confiscar os direitos de administração como pode um protesto legítimo para proteger as conquistas culturais de seus artistas o New Jeans prejudicar os interesses da Dory ou como pode isso se tornar um ato de usurpação dos direitos de administração a HYBE e o presidente Banshee Hill não pediram desculpas adequadamente ou prepararam contramedidas para esse incidente mas parecem pensar que tudo acabará se simplesmente expulsarem a Miridin da empresa a Dory usará todos os meios e métodos possíveis para proteger as conquistas culturais do New Jeans e evitar futuras infrações no futuro foi um statement gigantesco como vocês puderam ver a principal crítica das pessoas as duas principais críticas na verdade das pessoas quanto ao statement da Dory é primeiro trazer as meninas do Eilid que não tem culpa de nada do que está acontecendo para o meio disso tudo por que vai receber hate só elas? quem vai receber hate só as meninas do Eilid os engravatados vão todo mundo ficar de boa tranquilão ninguém vai dar hate no banco pedir porque ninguém liga ninguém liga para ele quem vai receber é a moca vai ser a moca vai ser a galera as meninas que já estão em meio a controvérsias por causa de Uncors por causa da Fashion Week por causa que não sabe cantar por causa que não sabe isso por causa que não sabe achamos de mau tom usar muito Eilid 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 porque o público não tem o discernimento de saber separar e saber que está falando do produto e não entendeu? exato principalmente quem pode ver porque a gente sabe que é uma galera chata é uma galera burra é uma galera que não tem olhar crítico não tem olhar crítico então as meninas ficaram colocadas ali num lugar muito ruim de se estar segunda coisa elas falaram muita coisa principalmente da motivação da empresa de querer se desvencilhar da Hybe e de estar nessa briga com a Hybe mas não falaram não endereçaram a principal acusação da Hybe que é a questão da liberação e do vazamento de informações privadas dos artistas para tentar causar essa impressão ruim da Hybe com o público eles não endereçaram esse caso que é o mais importante é porque eles estão usando os idols de K-pop para bode expiatório isso é muito sério você não vai se defender em hora nenhuma disso, Mona é tipo basicamente o que a internet está falando já as pessoas que estão do lado mais da Min Ridin tem falado algumas coisas sobre o que a acusação por parte da Hybe tem feito a Hybe já conseguiu o apoio de uma publicação muito importante para a história da Hybe que é a Dispatch que veio aí com um expose falando que sim coletaram informações suficientes para confirmar que a Min Ridin estava sim coletando informações para manchar idols da Hybe e a Hybe como um todo para enfraquecer o poderio dela dentro da Dor dá um exemplo eu sei que você não precisa falar cada coisa dá um exemplo de informações coletadas pela Dor para tentar destruir a opinião pública para esses idols e perante a Hybe quais são as testemunhas desse caso? falaram que vazaram informações de saúde dos artistas quais? tipo assim o que aconteceu? tem algum print? falaram que vazaram imagens de trainees treinando e coisas do tipo pode colocar quais trainees? mas a gente queria tipo assim foram só coisas que foram ditas mas nada foi nos mostrado e nada foi comprovado é muito disso me disse então muitas pessoas estão tipo assim tá é muito fácil a Hybe tem uma grande influência na indústria a gente bem sabe é muito fácil ela plantar informações sobre a Min Ridin na indústria e não comprovar nada entendeu? pode ser que as coisas estejam realmente acontecendo mas o que a galera está falando é que eles querem provas outra coisa que a galera está falando também é que tipo assim não é a primeira vez que alguém tem feito isso na indústria do entretenimento é tipo assim tentar fazer com que as ações diminuam esconde uma empresa a seu favor a seu bel prazer para alguma coisa que você tem que fazer algum plano que você tem ali a indústria é feita disso então não sei ah vocês estão crucificando a Min Ridin por estar fazendo isso sendo que a indústria do entretenimento funciona assim e todo mundo trabalha com manipulação de ação a DOIP a SM a própria HYBE a OID todo mundo já fez isso todos todos sem tirar nem pô isso essas estratégias é basicamente o mercado financeiro gente então é especulação é plantar informações é destruir seus inimigos é não há bilionários éticos no mundo gente por favor parem de defender pessoas que tem milhões e milhões na conta para você achar que está defendendo o A Elite você não está a indústria é podre gente a galera ela esmege com as ações o tempo inteiro eles têm planos para fazer essas coisas o tempo inteiro então na nossa opinião agora para finalizar o vídeo o nosso problema todo é acusações gravíssimas foram feitas de um lado a acusação de um plágio vilanizando todo um grupo que não tem nada com isso e são sim dois grupos sendo colocados um contra o outro de meninas que quando muito tem 19 anos e do outro lado a gente está falando sobre crimes cometidos tipo assim vazamento de formações ilegais e nenhum dos lados tem prova porque assim se a Raimin de fato quiser levar isso adiante para um tribunal não dá para a gente dizer que Magnetic parece cookie gente não tem nada de plágio confirmado tem inspiração realmente é moralmente questionável o quanto os grupos se parecem mas judicialmente não teria como se fazer nada porque para ser plágio tem muitas regras gente peritos tem que avaliar a situação assim acordos vocais uso de propriedade intelectual abuso de informações privilegiadas se passando por suas sendo que não são inspiração não é plágio inspiração não é plágio do outro lado a gente está falando também de uma defesa que se partiu de acusar a pessoa de crimes que não tem nenhuma comprovação a gente vê faltas e falhas dos dois lados qual que é a opinião de vocês quanto a isso comenta aqui vai seguir a gente nas redes sociais com tudo sempre um beijo anjão